Ele trabalha nas quatro linhas, os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. Bem-vindo, estou de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro, é verdade, todo mundo está com olhos cortos neste jogo. Para cada jogador este jogo pode ser muito importante para a sua carreira. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Mete um passo longo para o espaço. O jogo recomeça com o lançamento. Daniel Carvajal. Beide. Casemiro. Marcelo. Casemiro. Modric. A bola em contra. Bale. Griezmann. Fernando Torres. Gabi. Manda um chutão lá para frente. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Grande diferença na porcentagem do posse de bola, mas nenhuma equipa a conseguir criar verdadeiro perigo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tem sempre os olhos na baliza. Cristiano Ronaldo tem sempre os olhos na baliza. Se lhe concederem espaços, ele não vai pensar duas vezes antes de arrematar. Filipe. 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 Criezmann. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Marcelo. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Tony Cruz. De novo a bola para o miolo. E o placar continua sem funcionar neste jogo. Isola o colega com este passe. Tem tudo para tentar o golo. Passa cruzado. Podia ter dado o golo. Falhou o cruzamento. Gabi. Mete mais para a frente. Tiago. Tenta isolar o colega. Daniel Carvajal. Modric. Tony Cruz. Daniel Carvajal. Modric. Passa de longa distância. Pode partir na direção da Baleza. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Soa o Alpito. A falta. Passe cumprido do guarda-redes. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. É isto e é o Ronaldo com a bola. Choca para diante. Griezmann. Passa longo à procura de alguém. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Um contra-ataque destes em superioridade numérica tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Donny Cruz. Sai para o flanco. Um drible inteligente, cruza esta bola Corta para longe Passo cumprido Griezmann Daniel Carvajal, coloca na direita Koke, foi mais forte que o adversário Gabi Passo de costa a costa Recebeu o passo e pode atirar É um carrinho com muita classe e categoria Marcelo É isto e o Ronaldo com a bola Grande técnica Olha o remate Alivia bem para longe Casemiro Abre no flanco Joga-se na extremidade do campo Cristiano Ronaldo Procura um colega com o cruzamento Mais dá E marcam já nos descontos É um remate de antologia É, tudo neste lance foi perfeito A preparação, o remate, o efeito Uma missão impossível para o guarda-rede Só o apito que marca o final do primeiro tempo A equipa está bem no jogo Faz bem as desmarcações Boas diagonais Bons passes Mas tem que manter esta mesma forma de jogar na segunda parte E ainda faltam 45 minutos 1-0 Vantagem magra para a segunda parte O árbitro ordena o início da segunda parte 1-0 é um resultado muito perigoso A qualquer momento pode acontecer um lance de gênio Um erro da defesa E volta tudo mais de taca zero E a bola vai para diante Madrex Daniel Carvajal Passa em profundidade Cruza Vai dizer que sim Bom cruzamento Mas o cantimento não entra Fez um bom trabalho na área Subiu para cabecear Mas não lhe saiu perfeito Griezmann Tenta abrir uma brecha na defesa Isola o colega com este passo Já está imparável neste golo E coloca a justiça no resultado Nunca deixaram de procurar um empate E agora podem virar o jogo A bola entra na gafeta Foi um golo por instinto Ou então de grande qualidade De uma maneira ou de outra Está lá dentro E isso é o que interessa Regressamos ao jogo O empate no marcador Um jogo muito disputado Ambas as equipas A corresponderem às expectativas E temos de novo o empate E tudo podia ter sido muito diferente Se ele não conseguisse o corte É muito importante ter na equipa Os jogadores capazes de manter a concentração E saber mesmo o momento certo Para atacar a bola Quando a equipa está em desvantagem numérica Casimiro Passe longo lá para a frente Bale Bola para o flanco Tenta cruzar Não complicou a defesa Tinha tudo para fazer melhor Pouca qualidade neste cruzamento Passa muito perigoso Pode acontecer o golo Comete falta Podia facilmente ter visto o cartão Mas o árbitro contemporizou Joga rasteiro para as costas Dois defesas Cristiano Ronaldo Esteve bem no início do lance Mas depois faltou força Para conseguir o remate Filipe estava alerta para o perigo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Com a bola Vira o jogo mais à esquerda Cristiano Ronaldo Vai a desbravar caminho pela esquerda Pensava que podia ter feito muito melhor Neste lance Foi uma desilusão para ele E para a equipa Fernando Torres Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola Vira para a direita Coloca junto ao lateral Crisman Entrega mais à direita Achou que podia fazer tudo sozinho Daniel Carvajal Coque Poçante a recuperar a bola Muita raça neste lance Excelente passe picado Foi uma boa jogada Podia ter criado muito perigo A intenção era muito boa Mas era um passo muito complicado Bale Bola muito perigosa A pedir a desmarcação Gabi procura distribuir mais na frente Tenta isolar o colega Consegue colocar em Coque Tenta abrir uma brecha na defesa Tenta isolar o colega Tenta isolar o colega Esta é uma jogada Para deixar qualquer treinador À beira de um ataque de nervos A equipa tinha de futura idade numérica E não consegue concretizar o contra-ataque Casimiro procura alguém no ataque Foi uma boa corrida na direção da baliza Mas as defesas não estavam a dormir O guarda-redes dá um chutão na bola Cristiano Ronaldo Acredita de longe Bom trabalho do defesa Não hesitou Modric Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola Godinho Coque Já fez uma assistência neste jogo Fernando Torres Vai na direção da baliza Passa muito inteligente Soa o apito para ouvir os 90 minutos Vão seguir-se 30 de prolongamento Foi um bom jogo Muito equilibrado Com as duas equipas a tentar a vitória Mas faltam rasgos de género individual Para marcar a diferença O árbitro nacional ao final da segunda parte Com um impacto no marcador Nenhuma formação conseguiu vencer em 90 minutos Haverá um vencedor após este prolongamento? Bola em profundidade na ala Mal cruzamento e perde-se uma boa oportunidade para criar em perigo Coque Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Aquele passo foi extraordinário É, mas o golo tem que acontecer nesses lentes Ficou sozinho e com espaço para finalizar com êxito Cristiano Ronaldo Foi mais forte que o adversário É uma jogada à margem de lei E o árbitro anota esta catolina no seu livrinho negro A equipa riúne-se ali à volta dele para o apoiar Pode ser uma lesão grave Ele é um especialista a marcar livres a esta distância E tenho a certeza que vai aproveitar bem a oportunidade Bail Tiago Bola longa para encontrar a desmarcação Casimiro Bata em profundidade Entrada de carrinho perfeitamente limpa Passa de costa a costa Bola em contra Fernando Torres Um contra-ataque destes Em superioridade numérica tem que dar gol Foi uma grande oportunidade perdida Pelo que dar gol Conta Basta Cor**** Acabou E o golfe Cicema Coque Grismann Cicema 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 Cor représenta Cicema 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 É do Atlético de Madrid! E completam a reviravolta no marcador. É incrível como ele joga no limite do fora do jogo para passar a defesa. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai haver uma substituição. Fim da primeira parte do ligamento e as equipas vão agora tocar de campo. Grande carácter das duas equipas. Pressão, intensidade, bom futebol e grande capacidade física. É a última oportunidade. Muitos jogadores do Real Vaz estão praticamente exaustos. Será que alguma das equipas ainda tem força para tentar a vitória? Já houve golos nas duas balizas e, embora ninguém esteja ainda na frente do marcador, tem sido um excelente jogo. Haverá ainda mais oportunidades nos últimos 15 minutos. Vamos ver qual é a equipa que se consegue adiantar. Griezmann. Augusto Fernandes. Joga para diante. Tony Cruz. Muita raça neste lance. Bola passada muito para a frente. Koke. Griezmann. Procura alguém mais adiante. Filipe. Bola em profundidade para o ataque. O jogador cometeu falta. Tiago. Griezmann. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Levanta a bola para o espaço nas costas das defesas. Canto mal marcado. Não podia resultar em perigo. Passo curto. Oh, que é com a bola. Vamos lá. Pepe. Procura alguém na frente. Tony Cruz. Sofre falta. É livre. Pode estar em cesarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Marcelo. Guzmiro. Modric. Tenta colocar nas costas dos médios. O árbitro dá o jogo por terminado. Assim que se viram em vantagem, os jogadores facilitaram e não disputaram todos os lances como deviam. O resultado foi a derrota. É sempre difícil.